Seminários de recuperação da fertilidade, manejo e conservação do solo estão sendo realizados nas regiões atingidas pelo ciclone que atingiu o estado no ano passado. O objetivo desses seminários é passar para os agricultores que foram atingidos pelo ciclone algumas técnicas de recuperação do solo, de manejo do solo, de conservação do solo, visando o bom emprego desses recursos. Então, plantio em nível, trabalhar o terraço, o terraceamento das áreas, o plantio direto, plantas de cobertura, rotação de cultura, são algumas técnicas que nós passamos para os agricultores fazerem esse trabalho. Quando teve o evento do ciclone, nós fomos demandados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural para fazer o levantamento desses agricultores que tiveram problema. Então, a EMATER, de prontidão, fez esse levantamento e encaminhamos para a SDE, onde foi montado esse programa, para ajudar esses agricultores que perderam seus solos em função do ciclone. Esse ano está sendo feita a entrega dos produtos em alguns municípios, outros estão licitando o material e nós estamos fazendo esse trabalho, junto com os agricultores, de oferecer para eles nossos trabalhos da EMATER, auxiliando nos processos de conservação do solo e da água nas propriedades. Esse seminário está acontecendo, então, em várias cidades. Já ocorreu no município de Caraá, no município de Osório, Maquiné, e ainda está por ocorrer no município de Riozinho e de Itacoarda também. Os municípios estão começando a receber os recursos, como é que está a situação desses municípios agora? Então, alguns produtos estão sendo entregues, outros ainda estão por vir, está no processo inicial, mas está sendo feita a entrega para cada beneficiário. Então, tem composto orgânico, tem adubos, tem calcário, tem insumos, tem as sementes de plantas de adubação verde. Então, são alguns dos produtos que estão sendo entregues, além de horas de máquina também, que são ofertados pelas prefeituras, para fazer os trabalhos de recuperação dessas áreas. Um grande apoio para esses produtores que perderam o que o produtor tem de mais importante, que é o solo. Com certeza. O solo é o que ele tem mais importante e que ele vai deixar de futuro para as próximas gerações. Então, tem que ser muito bem conservado. E esse trabalho, eu acho que ele é essencial, e a Imater está aí junto com as outras entidades, sindicatos, trabalhadores rurais, as prefeituras, para fazer esse apoio ao agricultor.